Música Só queria mais um pouco desse sentimento Te acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai me julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto com você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela, minha manjela Minha boca vai secando, eu vou ficando Oh meu Deus, me ajude, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carências Você vem me ver E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que tá com ela, mas amo você Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Mas eu amo você Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Você é casada, eu não quero perder Boa noite, meu povo Boa noite, boa noite pra vocês Estamos assistindo agora Esse é o nosso vídeo da semana Com a música Sentimento Louco De Marília Mendonça Música pesada, né? É O cara tá casado O cara tá casado Tem essa história aí, né? É meio pesada, né? Mas aí, gente Compositor aí, Marília Mendonça Mandando muito bem Em várias músicas aí A gente resolveu colocar essa música dela na enquete E ganhou disparadamente aí E aí fizemos esse vídeo especial pra vocês Se você, meu querido, ainda não viu O nosso vídeo de 10 mil inscritos especial É só entrar aqui agora no nosso canal, tá? E lá no último vídeo, vídeo anterior É o vídeo dos 10 mil inscritos Muito legal Muito legal Muito legal A gente conversou, tagarelou, cantou, né? Mostrou erro de gravação O Buja Buja, você viu o tanto de comentário que tem? Meu Deus, o povo morrendo por causa do... Gente, é pra vocês entender Porque eu sempre falo pro pessoal que me encontra Ai, o Buja é tão quietinho Não tem nada de quietinho Essa coisa aqui, ó A tentada o tempo inteiro, tá? Me perturbando Só quietinho O tempo inteiro Um anjo Não tem uma música, o Jean Lange? Não Só que não, tá? Então, meu povo, mais uma notícia Semana que vem Nós teremos Nós faremos uma live, né? Uma transmissão ao vivo aqui pelo YouTube No horário de Brasília Às 8 horas da noite Que é um horário que vai estar todo mundo em casa Tranquilo Vai poder acessar o computador E vai poder acessar a nossa transmissão ao vivo E vai poder conversar com a gente Pedir música e tal E aquela conversa legal Pra gente possa de ter, né? É sim E tá galera lá Pra ver a história de vocês Pra gente, assim Troca de informações, né? Então, não esqueçam Semana que vem Na quarta-feira Às 8 horas da noite No horário de Brasília Às vezes tem alguns lugares Que não tá no horário de verão Nós estamos aqui no horário de verão Né? Então Vocês Olhem direitinho o horário Porque quarta-feira Às 8 horas da noite Vai ter Uma live Uma live aqui No YouTube Viu? Um beijo bem carinhoso Acesse a nossa fanpage Que está na descrição do vídeo Pra acompanhar direitinho Todas as informações Que nós daremos Durante a semana Até a transmissão Tá bom? Beijo, povo Até o próximo vídeo Tchau Só queria mais um pouco Desse sentimento Novo Te acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai me julgar? Quem nunca amou Nunca vai me julgar? Nunca vai me julgar? Tchau, é isso for pecado